Te falo tanta coisa enquanto tento segurar a lágrima que insiste em cair Entro no meu carro, abro vidro e antes de ir embora eu te digo olha aqui Ainda vou te esquecer, escreve aí Fogo Latino Chego em casa e dou de cara com sua foto, uma ducha e um vinho pra acalmar E eu penso vou partir pra outra logo, mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? E é só você fazer assim que eu volto E é só você fazer assim que eu volto E é que eu te amo e falo na sua cara, se tira você de mim não sobra nada O teu sorriso me desmonta inteiro, até um simples estalar de dedos Talvez você tenha deixado eu ir, pra ter o gosto de me ver aqui Fraco demais para continuar, juntando forças pra poder falar Que eu volto Que eu volto é só você sorrir Que eu volto é só fazer assim Que eu volto Que eu volto Chego em casa, dou de cara com sua foto Uma ducha e dou de cara com sua foto, uma ducha e um vinho pra acalmar E eu penso vou partir pra outra logo Mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? E é só você fazer assim que eu volto É só você fazer assim que eu volto Que eu volto E é que eu te amo e falo na sua cara, se tira você de mim não sobra nada O teu sorriso me desmonta inteiro, até um simples estalar de dedos Talvez você tenha deixado eu ir, pra ter o gosto de me ver aqui Fraco demais para continuar, juntando forças pra poder falar Que eu volto Que eu volto é só você sorrir Que eu volto é só fazer assim Que eu volto é só você sorrir Que eu volto é só você sorrir Que eu volto é só você sorrir Que eu volto é só você sorrir